Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, leão? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Ohan e arroba irradiar-se. Você será também muito bem-vindo ou bem-vinda por lá. E é claro, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem gravados e publicados, é muito importante que você não se esqueça de interagir aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Combinado? Então bora para a sua leitura, leão? Começando com o Oráculo Diário de uma Bruxa. Vamos ver quais são as energias aqui disponíveis para você. Quais são os conselhos e direcionamentos para o seu momento. Mentaliza aí as suas questões, os seus mentores. Chame toda a sua egrégora espiritual para estar com você nesse momento. Já pulou. Uma carta do Hierofante e a carta do Três de Espadas no Fundo. Bom, a carta do Hierofante é uma carta que vem falando muito sobre a troca do conhecimento, né? Então, um excelente momento para iniciar cursos, um excelente momento para você escrever o seu livro, para você montar o seu curso, para você colocar em prática algo que você já vem estudando. Porque, apesar de tudo, né? O Hierofante, ele fala muito sobre a prática das experiências, né? Então, assim, é de você tirar tudo o que você já estudou e transformar isso em um projeto. E transformar isso em algo que, de fato, vá mudar a direção da sua vida profissional ou da sua vida financeira, enfim. Então, é o momento de pegar todas as informações que você já tem, Leão. Tudo que você já estudou, que você já aprendeu, os projetos que estão na gaveta, os cursos que você comprou e você não estudou. É o momento de pegar todo esse conhecimento que já, que você já acessou, que já está disponível para você e transformar tudo isso em algo que, de fato, vai transformar a sua vida financeira ou um excelente momento para você que está pensando aí em iniciar novos estudos. Se aprofundar espiritualmente, entrar em uma nova faculdade, enfim. A carta do Hierofante também vem falando sobre contratos que serão assinados por você. Então, é você se comprometendo com algumas metas, com alguns projetos ou você, de fato, ensinando algum contrato de mentoria, iniciando algum tipo de especialização, mestrado, doutorado ou treinamento, iniciando algum tipo de treinamento, enfim. Para quem quer trabalhar com comunicação, para você que quer trabalhar com as mídias sociais, para você que quer trabalhar como professor ou com a comunicação ou com o público no geral, muito bom. Um momento onde seus caminhos serão muito abertos e expandidos. Para você que quer começar a trabalhar especificamente com a internet, de repente melhorar o marketing da sua empresa, ou abrir o seu canal aqui no YouTube, ou começar a falar sobre um assunto específico nas redes sociais, dê o primeiro passo. Claro, estude bastante sobre marketing, estude bastante sobre as questões de algoritmo e tudo para você estar por dentro disso, mas vejo um momento também muito bom. Para você que está começando a querer se matricular em uma aula de musculação, de yoga, de meditação, muito bom também. Vejo você também, agora para os escritores, professores, terapeutas, ou qualquer outro tipo de psicólogos, tá? Para você que está querendo criar um produto virtual, você está pronto para dar esse passo, tá bom? Eu vejo você também podendo oferecer mentorias, ou você fazendo atendimentos particulares, alguma coisa nesse sentido. A energia é de troca, a energia é de responsabilidade, a energia é de comunicação, e a energia é de crescimento através do contato com o outro, tá? Então aproveite esta energia, Leão. Muitos de vocês também, o Hierofante também posso falar sobre canais mediúnicos, sobre pessoas que vão, enfim, sabe? Grandes pensadores, grandes filósofos, grandes, enfim, pessoas que inspiram, pessoas que ajudam, que acendem, pessoas que acendem a luz de outras pessoas, sabe? Pessoas que despertam, pessoas que movimentam energias muito poderosas, muito conectados com a espiritualidade. E você veio, sim, para trazer o impacto através da sua vida e das suas ações. A sua história, Leão, deve ser contada, tá? Então, de repente escrever um livro da sua vida, de repente começar a pegar o momento da sua vida e transformar isso numa palestra, alguma coisa nesse sentido também. A sua dor, olha, por isso que nós temos um 3 de espadas aqui, entende? Porque é como se você estivesse sendo lapidado através de questões muito difíceis. Então, por exemplo, eu tive um problema muito grande na minha família, vou me transformar num terapeuta e vou ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo momento que eu passei, entende? Então, questões assim também estão muito favorecidas, tá? Vamos ver o que mais, Leão, para você. O que mais para o signo de Leão? 5 de paus 7 de copas 5 de copas Bom, eu vejo você sonhando, 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 mas sem saber por onde começar a realizar esses sonhos. Eu vejo você muito preso no mundo das ideias, Leão. Você idealizando muitas coisas, você planejando muitas coisas, mas você se perdendo um pouco nos seus planejamentos. E isso está trazendo para você muita ansiedade e angústia, porque você sabe que poderia fazer mais, mas você não está dando conta de fazer mais. Então, eu vejo você com uma autocobrança muito excessiva. O primeiro passo agora é você parar, colocar os seus pés no chão, voltar para o seu próprio eixo. Existem muitos caminhos disponíveis para você. Você faz bem muitas coisas, você é uma pessoa multitalentosa, mas você precisa entender o que é que você quer ver crescendo na sua vida agora. Eu vejo um momento onde Leão precisa tomar algumas decisões muito importantes. E você precisa, lembra da energia do hierofante, assumir responsabilidades e se comprometer com seus projetos? Eu vejo você precisando estabelecer metas e se comprometer, ter muita disciplina com essas metas. Porque você vai vencer as suas angústias através do conhecimento. Você vai vencer os seus medos através do estudo, em se tornar... Então, se eu estou com medo de não ser suficiente, eu vou mergulhar a cara nos livros para que eu me preencha de conhecimento. E é isso que vai trazer a força que você precisa. Quanto mais você estudar, mais longe você vai conseguir chegar. Por quê? Porque é uma necessidade sua. Entende? Os seus medos... O medo é de qualquer um, né? Mas falando aqui particularmente com você. Então, os seus medos, eles vão ser preenchidos com conhecimento. Tá? Então, assim... Ai, não me sinto pronto para fazer. Mergulha a cara no livro. Você está pronto. Mas você... Quanto mais você estudar, mais você vai se sentir confortável de fazer alguns movimentos. É como se as cartas falassem isso. Tá? Então, direcione o seu tempo para os estudos. Não perca mais tempo com... Eu vejo aqui muita conturbação ao seu redor. Nós temos um 5 de paus com o 7 de copas. Né? Então... E o 5 de copas. Então, eu vejo muita conturbação na sua família ou no seu trabalho. É como se você estivesse sendo atingido por um ambiente meio difícil. Um ambiente meio acelerado. Uma coisa assim... Ou muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ao seu redor. Você está um pouco cego no tiroteio, assim. Sabe, Leão? E por isso que você precisa vir... Trazer toda a sua energia de ancoramento para esse momento. Para que você saiba exatamente quais são as melhores escolhas a serem feitas agora. Né? Então, assim... A bagunça está aqui. Por onde eu começo. Por onde eu começo. Eu preciso trazer tudo para a mesa. Então, pegue um papel em branco e comece a anotar tudo o que você gostaria de resolver. De ver sendo manifestado na sua vida. E depois de dito isso, trazer tudo para o papel que você já traz. Já tira das ideias e coloca na matéria. Né? Então, comece a escrever. Coisas que você quer ver realizadas nos próximos meses. Coisas que você quer ver resolvidas nos próximos meses. Passos que você quer dar nos próximos dias. Traga tudo para o papel. Com isso escrito. Manifestado na matéria. Você vai começar a selecionar o que é prioridade. O que pode esperar um pouco mais. E vai começar a traçar algumas rotas aí. Porque não dá mais para ficar chorando pelo leite derramado. Ou só imaginando como seria se você fizesse isso ou aquilo. Os cinco de copas e os sete de copas me pedem para que você tome uma decisão. Mas para que você tome a decisão de forma segura. Você precisa primeiro voltar com trabalhar a sua autoconexão. Trabalhar o seu ancoramento energético e o equilíbrio do seu próprio ser. Tá bom? Mas existe sim aqui um movimento de impulso a ser dado por leão. Que vai tirar você de algum tipo de prisão imaginária. Ou algum tipo de oscilação emocional. É como se você estivesse preso no mundo das ideias. E você não está conseguindo movimentar as energias como você gostaria. Muita crise de ansiedade. Muita crise de insônia. Muita crise de aceleramento. Como chama aquela coisa do... Hiperatividade, né? Você é muito hiperativo. Mas a sensação é que eu estou andando em círculos. Porque eu faço, 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 faço e não saio do lugar. Sim, algumas pendências emocionais aqui, elas começarão a se dissipar. Tá bom? Então é um momento onde, de fato, algumas portas serão fechadas. Para que outras possam ser abertas. É um momento, de repente, de você conversar. Pode ser que algum ex retorne aí. Pode ser que você sinta a necessidade de chamar alguém para conversar. Porque eu vejo aqui essas resoluções e esses nós sendo desfeitos. Tá bom? Olha aqui. O mago, momento de dar o primeiro passo e de manifestar. Você está pronto para fazer. Você está pronto para abrir novas portas. E para colocar em prática todo esse poder. Lembra que eu falei? O hierofante, além da teoria, ele é o conhecimento na prática. O mago é o primeiro passo que você dá na matéria. É quando você, de fato, usa todas as ferramentas que você tem para trazer algo novo para a sua vida. Então, assim, o momento é de abrir caminhos, de trabalhar as suas ideias, de desenvolver novos projetos, de estabelecer novos limites, de usar tudo o que você tem a seu favor. De trabalhar o seu magnetismo, de trabalhar a sua autoconfiança, tá? Para que você inicie esse novo ciclo. A sua dificuldade é conseguir seguir em frente. Seis de espadas. O seu... A sua maior dificuldade nesse momento é conseguir virar as costas e entender que o pior já passou. Né? Você, de repente, ainda está com algum tipo de... Sabe? De repente foi tanta coisa que aconteceu que você está um pouco traumatizado emocionalmente. E, de repente, você precisa, inclusive, de uma ajuda terapêutica, tá? De repente você precisa de uma ajuda profissional para conseguir organizar as suas emoções e as suas ideias. Aí, para que você entenda que o pior já passou e que agora você está, dia após dia, se afastando de uma conturbação, né? De um momento de muita confusão e oscilação emocional. Mas é de respeitar também os processos, sabe? De entender que, olha, mesmo que eu consiga fazer pouco, eu preciso fazer esse pouco que eu consigo para que as coisas avancem. Entende? E aqui nós temos a carta da lua. Enxergar os caminhos que estão se abrindo para você. Você ainda está muito preso dentro de histórias passadas, histórias antigas, sabe? É como se leão tivesse... Olha aqui, quatro de ouros. Leão tivesse ainda muito enraizado ou preso em alguns condicionamentos. Mas, principalmente, é como se fisicamente você está livre, mas mentalmente, emocionalmente, você ainda está preso dentro de um nó. Dentro de uma situação que não foi muito bem digerida. Você ainda está digerindo. Por isso que, de repente, ainda há necessidade de algumas conversas aqui para acontecerem. Tá, Leão? Vamos ver o que mais. O que mais para o signo de Leão, por favor? A Força. Quatro de Copas. Quatro de Copas. Quatro de Copas. Quatro de Copas. Dez de Ouros. E aqui a carta da... Nossa, até comecei a sentir. Que pescoço travado é esse, Leão? Nossa, eu olhei para as cartas, vi a energia e imediatamente comecei a sentir esse travamento na nuca aqui, ó. Sabe essa parte aqui desse osso que a gente tem aqui? Muito travado para vocês, Leão. Como se você estivesse carregando um fardo absurdo. Até alguns leoninos precisando arrumar a postura, né? Organizar aqui. Porque quando eu olho para a sua saúde, o que eu sinto e vejo é essa questão no pescoço. Então, e na parte de cima aqui da coluna, né? Leão, eu vejo que é o momento onde você precisa, de fato, recuperar o controle do seu campo energético e emocional. Quando a gente fala de vida emocional, eu vejo muita conturbação e eu vejo você precisando ser extremamente racional. E você precisa domar a situação, sabe? Nós temos a força com o cinco de paus. É como se você precisasse vencer os seus próprios instintos. Vencer os seus próprios condicionamentos. E entender que você subiu de nível. Você transcendeu a uma situação. Você não pode mais se deixar envolver ou desequilibrar por pessoas que já saíram da sua vida. Ou por situações que você não pertence mais. Entender que o ciclo mudou. E que você está livre para sair de uma situação. Então, não tem como eu sair fisicamente de uma situação. E a minha mente e o meu emocional ficar presa à situação. Porque energeticamente eu ainda estou na situação. Entende? Então, é como se assim. Você se afastou, as coisas melhoraram. Mas você, uma parte sua, ainda está muito presa dentro de uma conturbação emocional. E você precisa domar esses instintos e recuperar o controle disso. Profissionalmente falando, eu vejo você um pouco perdido, tá? Eu vejo você tentando, um pouco sem vontade de fazer da forma que você fazia. Eu vejo você tentando explorar outros caminhos. Mas também sem muita vontade. Eu vejo você um pouco perdido profissionalmente. Vejo que você sente que uma mudança precisa acontecer. Mas você não sabe para onde. Vejo que, por exemplo, você ainda vem tentando exercer antigas dinâmicas. Tentando fazer com que as coisas fluam como elas estavam fluindo. Mas você percebe que, realmente, do jeito que está, não dá para continuar, sabe? Não está fazendo sentido mais. E precisa explorar novos horizontes. Mas você só vai encontrar a resposta para esses novos caminhos a serem explorados quando você parar, sentar, meditar e se conectar com o mais profundo do seu eu e da sua centelha divina. Você precisa, agora, silenciar qualquer tipo de conturbação que esteja ao seu redor. Porque você não está conseguindo enxergar um palmo na sua frente. Tamanha o seu pensamento que está assim, ó, o tempo todo, tá? Vejo que é um momento onde o leão está destravando um caminho de muita prosperidade, tá? Você está se alinhando e sendo direcionado para um caminho que vai ser muito satisfatório financeiramente. E vai trazer, sim, uma paz e um momento de muita tranquilidade financeira. Mas existem muitas conturbações emocionais aqui a serem resolvidas, viu? É como se você, por muitos anos, tivesse ficado dentro de uma bolha. E agora que essa bolha rompeu, você está um pouco ainda sem saber como lidar com essa nova situação. Sem saber como você está no processo de adaptação, mas uma adaptação está sendo um pouco mais difícil, sabe? Talvez você não tenha se tocado ainda o quanto isso transformou você internamente. E o quanto internamente você está bagunçado. Talvez você até precise parar para se perceber. Você ainda não se percebeu, né? Você foi só fazendo, fazendo, lidando, lidando. E aí você não parou para entender o quanto isso mexeu com você, tá? E o quanto você está precisando colocar alguns pingos nos is. Internamente falando, tá, Leão? Ó, novamente um seis de espadas. O imperador. E um dois de espadas. No fundo, um dois de copas. Bom. A notícia boa disso tudo é que realmente as coisas tendem a ficar muito melhores a partir de agora, tá? Eu vejo você muito mais maduro, eu vejo você muito mais consciente, mas eu vejo você ainda muito cabeça dura para algumas coisas. E isso também está sendo trabalhado, principalmente profissionalmente. Você é muito fechado dentro de algumas ideias e de algumas coisas, de algumas... De alguns pensamentos profissionais e você precisa romper com esses paradigmas para que você consiga explorar caminhos e possibilidades que podem estar além do convencional, que vão ser muito satisfatórias profissionalmente, tá? Emocionalmente é mais uma questão de tempo mesmo, tá? Faça o que for possível, mas é uma questão do tempo colocando as coisas no lugar, ok? Mas vejo aqui você precisando abrir a sua mente para alguns aspectos, tá? Que você está muito fechado. Certo, Leão? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.